Toda qualidade e conceito Toyota no utilitário esportivo mais completo da categoria. Vem até a Toyolex e confira as novidades e diferenciais do RAV4 2011. Agora nas versões 4x2 e 4x4. Ar-condicionado digital, direção regulável, travas e retrovisores elétricos, airbag duplo, freios ABS e EBD de série. Visite a Toyolex, faça um test drive e garanta já o seu RAV4 2011. Obrigado.